Alô gente, eu sou o Pedro Bandeira, talvez você já me conheça, talvez você até já tenha lido alguma coisa que eu escrevi de tantos livros, A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima, O Fantástico Mistério de Feirinha, mas eu queria que chamasse a atenção de você sobre essa mania que está surgindo atualmente, que é uma tentativa de censura daquilo que nossos filhos, que nossos alunos leem. Começamos a achar coisas que são perigosas nas leituras deles, principalmente se está se perseguindo, está se tentando impedir que se torne clássico o nosso maior escritor, que é Monteiro Lobato. Descobriu-se pelo inhovo, porque ele falava da Tia Anastácia e não sei o que? Não, Monteiro Lobato é uma maravilha e nós não temos o direito de impedir que nossos filhos, nossos alunos leiam aquilo que nós lemos quando éramos crianças e que foi ótimo para a nossa formação, até na América. Agora anda uma mania de tentar se impedir que as crianças americanas leiam Mark Twain, Huckleberry Fino ou Tom Sawyer, porque ele falava em nigger, nos negros, nos negros do Mississippi, mas fazia parte da cultura da época, inclusive ele era extremamente crítico. Há uma hora em que Tom Sawyer chega para a tia dele e fala, não, tia, uma barca só sobrou lá, afundou no Mississippi, a tia fala, não, não, alguém se machucou, ele fala, não, sou um negro que morreu afogado. Arrebente-se ela, às vezes tem gente que se machuca numa hora dessa. Claro que ele estava sendo crítico, claro que quando eu li isso, quando eu era moleque, isso me fez muito bem e já começou a me mostrar como eram errados aqueles brancos no Mississippi que tinham aquele preconceito racial tão grande, achavam que um negro morrer não é nada. Gente, não temos o direito de censurar, deixa nossas crianças lerem, deixa nossos alunos lerem, eles saberão escolher de acordo com a formação cultural e moral que nós demos a eles, eles vão saber escolher e não serão feridos, descobrirão a fina ironia desses gêmeos, desses escritores. Abaixo a censura. Olha, eu comecei falando de Monterlobato e Monterlobato tinha um, Monterlobato, e o segundo era Monterlobato, hoje há tantos, gente do céu. Olha, fora os grandes gêmeos como Ana Maria Machado, com o Rote Rocha, com o Ziraldo, desculpe, com o Pedro Bandeira, nós temos tanta gente nova surgindo. Olha, a Thalita Rebouças, o Júlio Emílio Brás, a Rosera Rios, olha tanta gente. O Luiz Antônio Aguiar, e que agora eu não me preparei para lembrar, mas se eu for lembrar, a Rogério Andrade Barbosa, olha, existem tantos e tantos e tantos autores maravilhosos, tantos e tantos e tantos, que felizmente é isso que está levando o Brasil para frente, a literatura brasileira para frente. Somos muitos, e somos bons. Todos os meus livros estão sendo, a maioria dos meus livros estão entrando na Biblioteca Pedro Bandeira, estão sendo reformulados, agora redesenhados, mais corpidos, mais bonitos, mais atraentes. Procure, entre no www.bibliotecapedrobandeira.com.br, para você ver a lista, que lista grande, igreja boa, viu, para todas as idades. Desde que haja um colo para a mamãe contar a história, ainda não sei ler, até o começo da puberdade, até a primeira barba, até o primeiro batom, tem muita coisa para você se divertir. E daí para frente, tem todo esse mundo, é um mundo do qual você não consegue fugir. É um mundo de maravilhas. Cada vez que você abre um livro, você olha, aquelas quadras são espelhos. Você olha eu aqui, sim, aquilo podia até ter acontecido com você, aquilo ainda pode vir a acontecer com você. Nossa, é o meu mundo. Eu moro dentro dali. É vontade de entrar, fechar e morar lá dentro. É sempre. Bom, a droga do obediência e a droga do amor, são dois livros que talvez você já conheça, são aventuras que já se tornaram clássicas, são, moram no meu coração, os personagens, os caras, o Miquel, a Magri, o Grânio, o Calu, o Chumbinho, ah, são como se fossem meus filhos, são meus filhos de papel. Esses aí, acho que você quer emoção, ah, não deixe de ler. E, se você é pequenininho, aham, esse é mamãe e papai, de tia, madrinha, vovó tem que comprar, chama King Lin, na Floresta Encantada. Feito com meu querido amigo e parceiro Rogério Borges. É uma arte lindíssima. Eu nunca vi um livro tão bonito. É o livro mais bonito que tem aqui em todos os livrinhos, viu? Garanto para você. E você vai se divertir muito. É uma novidade maravilhosa, mas é um trabalho que o Rogério Borges levou cinco anos elaborando, para você ter uma ideia. Tá? Eu, para escrever, em uma ou duas semanas, eu acabei o livro. Ele levou cinco anos desenhando, mas que coisa tão linda que ele conseguiu. Não deixe de comprar e de ler com seu filhinho no colo. Olha que bonitinho. Fija só. Nossa, que maravilha de livro. King Lin, na Floresta Encantada. Eu me preocupo, basicamente, com a formação do brasileirinho. Então, a minha preocupação, eu só penso neles. Só penso desde o pequeno, mas o pequeno tem que ter uns cinco anos. Abaixo disso, eu não sou capaz de elaborar. Mas já tem uma historinha maiorzinha, precisa de um papai lendo. Até o começo da adolescência. Começo mesmo. Já o menino maiorzinho, 15 anos, 16, 17, já fugiu de mim. Mas eu gostaria que ele tivesse sido formado por alguém que abriu o caminho do maravilhoso mundo da literatura para ele. E, para mim, esses grandes autores, como Mark Twain, como Monter Lobato, Rafael Sabatini, Emílio Salgari, Edgar Rice Burroughs, esses caras fizeram ótimos degraus para eu começar a subir uma escada no alto da qual foi tão Shakespeare, Machado de Assis, Baudelé. E eu tenho orgulho de já, há quase 30 anos, estar construindo esses primeiros degraus para que o teu filho, tua filha, pudessem gostar desses degraus, descobrir que é gostoso subir essa escada e continuar a subir o resto da vida. Esta é a minha missão. Nunca escrevi para adulto, não pretendo escrever, mas tem muito adulto hoje que já formado, já trabalhando, que teve prazer em começar a subir a escada da literatura graças, quem sabe, a um livro meu, ou da Ruth Rocha, ou do Margo Monter Lobato, ou do Mark Twain. Eu tenho orgulho de ter pertencido e ser colega dessa gente tão maravilhosa. E aí Obrigado.